Então pessoal, foi muito legal essa parte aqui da aula passada, foi uma aula bem grande, onde eu falei muito aqui sobre as configurações aqui do UI Background, onde tu marca aquilo que tu precisa. Lembrando que se tu pegar o Wow Configuration aqui e for nos outros, quando tu clicar aqui dentro ele já vai estar também, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Vejo que ele já está, né? E o que nós vamos fazer? Ah, claro, depois tu tem que também fazer para o 64, né pessoal? Porque se tu for implementar isso aqui, vai ter computadores com 64 vezes, então tem que fazer a mesma coisa para o 64, então nunca esqueça disso. E aí o que vai acontecer? Ele vai gerar aqui, ele vai gerar esse InfoList aqui, né? Já com essas configurações aqui, tá ok? Então a gente já vai recompilar e ele vai gerar esse cara aqui para nós. Vejam que está aqui um horário 9h47, porque ele só vai gerar depois que a gente compilar, agora já é 10h40 da manhã, ok? Então, feito isso, a gente já pode estar testando, né? Só que vejam pessoal que eu agora, por mais que a gente compile de novo, depois que fizer um teste eu não consigo mais fazer outro teste, porque ele já vai ter os dados e eu não consigo excluir. Então, uma coisa importante, eu vou ter que acabar voltando, na verdade eu já queria ter inserado essa parte, mas aparecem coisas novas aí, então a gente acaba tendo que testar de novo. Então, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ah, outra coisa, lembra que na aula anterior, há duas aulas atrás a gente tentou clicar, deixa eu mostrar aqui, vou tentar clicar nesse, clica aqui para ver como funciona, tá vendo aqui? Eu estou tentando clicar e ele não vai, certo? Era isso aqui também, então vamos voltar a excluir e esse cara aqui. Outra coisa, se lembra que há duas aulas antes, ele simplesmente desapareceu os dados, ele ficou branco isso aqui, então teve uma situação que ele ficou branco aqui, ele limpou tudo. Então, vamos corrigir tudo isso aqui agora de uma vez, primeira coisa, vejo que aqui, quando eu clico aqui, o tool que ele está selecionando, vejo que ele pegou o label, no label nós temos aqui o evento label click que abre como funciona, só que provavelmente quando eu estou clicando aqui, ele não está pegando o label, ele está pegando o toolbar, que ele está dentro do toolbar. Então, vamos fazer o seguinte, no evento on click do toolbar, eu vou pegar o evento on click do label 1, vejo que é o label 1 que está aqui, então daí ele deverá pegar. Outra coisa, vamos colocar aqui um botão, vamos botar aqui de novo, temporariamente, um botão aqui, excluir, em que vamos alinhar aqui à direita, certo? E vamos fazer o seguinte, esse botão aqui, vamos novamente aqui, excluir, vejo que a gente já tinha tirado, porque a nossa ideia já era ter encerrado, mas aqui sempre parece uma coisa nova, então a gente acaba, e esse cara aqui, vou fazer o seguinte, vamos, ah, sim, eu não tinha apagado essa parte de excluir, ah, beleza, então, está aqui, já está aqui, excluir, para excluir o registro, para a gente poder testar, e outra coisa, então, é o seguinte, vejam que, vejam que quando ele não se enquadra em nenhuma dessas opções aqui, porque na verdade, quando ele é chamado, ele limpa, aí quando, aí teve uma situação que ele, que ele não se enquadrou em nenhuma dessas opções aqui, aí o que foi que ele fez? Aí ele, ele limpou, simplesmente ele limpou, então, isso aqui é uma coisa que significa que tem alguma, alguma das opções que talvez ainda, talvez não, que ainda não está sendo prevista, que dali a pouco a gente pode, não limpar aqui, deixar para limpar, somente, por exemplo, posso fazer o seguinte, somente quando entrar aqui dentro, por exemplo, eu poderia fazer então, porque daí, senão ele mantém a última opção, e deu para a bola, então, aí vai evitar, nesse caso aqui, ele evitaria, de limpar, para o cara não ficar tão perdido, enfim, acho que são coisas que, são coisas aí que a gente precisa estar vendo, bom, vamos fazer o seguinte, acho que com isso, nós já vamos compilar, vamos primeiro aqui para o meu, para o meu, para o meu, para o meu Android, beleza, já vamos rodar ele aqui, já fez um monte de mudanças, vamos para o meu Android aqui, e já vou pegar, já vou apagar, já vou remover esse cara aqui, também, lá para o iPhone, vou também remover aqui o iPhone, e também, opa, o iPhone é diferente, beleza, e também agora a gente vai, aguardar aqui, para a gente poder testar, e também mostrar a parte do, aqui, deixa eu ver se ele já atualizou aqui o playlist, vou dar um F5 aqui, deixa eu ver se ele ainda não atualizou, ah, esse aqui é só quando eu fizer o deploy para o iOS, e como eu fiz o deploy para o iPhone, obviamente que, ele ainda não vai gerar ele, bom, vejo que ele já, já praticamente terminou, aqui embaixo o sucesso, agora, já está praticamente na reta final aqui, do envio para o Android, beleza, vejo que já enviou aqui para o Android, né, agora que vamos fazer a mesma coisa para o iPhone, certo, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou, enquanto isso, eu vou tirar daqui, o meu iBeagle, para a gente fazer aquele teste, novamente, né, bom, enquanto está compilando aqui, beleza, eu voltei aqui, já tirei o iBeagle, e vamos ver aqui, opa, vejo que o nosso info.plist aqui, já, 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 já atualizou aqui, 10h45 da manhã, já podemos abrir ele aqui, certo, e olha só pessoal, vejo o que, olha o que aconteceu, vejo que aquilo que eu tinha falado, ok, o iBackground Mods, Array, FET, Remote Notification, está vendo aqui, Bluetooth, vejo que tudo isso aqui, ele já fez para nós, ele envia isso aqui para o iOS, e com isso, ele vai saber, então, o que poderá estar rodando em background, então, ele vai deixar tudo isso aqui, rodando em background, então, é muito pessoal, mas é muito interessante mesmo, estas opções aqui, ok, é muito importante que você conheça, e com isso agora, alguns recursos a mais, estarão funcionando aqui, em background, está certo, é muito legal, lembrando que você também poderia, fazer isso aqui, de forma manual, beleza, já compilou, já abrindo aqui, no nosso, iOS, né, enquanto isso, bom, olha só, vejam, vai pedir aqui, a localização, na verdade, eu deveria até, tirar essa parte, da localização, porque eu não estou usando, a localização, enviar notificação, sim, isso sim, tá, digite seu nome, tá, e aqui então, agora está funcionando perfeitamente, para a gente poder testar isso aqui, claro, a gente teria que, eliminar esses caras aqui, lá do nosso servidor, né, veja que agora estou, estou na Amazon, remotamente aqui, beleza, não tenho mais nada, aqui no meu servidor, na Amazon, e agora a gente poderia estar, testando, esse cara aqui, tá ok, já, bom, veja que eu já tirei aqui, os meus, já tirei aqui, o meu, o meu iBeacon, tá ok, e vamos, testar, agora, para vocês, pessoal, no Android, eu não vou testar de novo, porque vocês já viram que funciona perfeitamente, eu vou testar só no iPhone aqui, tá aqui então, iPhone aqui, certo, ok, veja que eu não tenho o iBeacon aqui, tá aqui então, sei lá, já que estou aqui, vou botar no Android também, FF, tá, ok, então veja só, então, o seu cadastro, por favor, conecta a internet, enviar seus dados para o servidor web, então, vamos ver aqui, vejam que ele não limpou aqui, né, se lembra que ele tinha limpado anteriormente, então, só que essa mensagem aqui, nós vamos ter que rever lá alguma coisa, porque, ela, ela está dizendo aqui, provavelmente já deve ter enviado lá para o servidor, deixa eu testar aqui, ó, veja que enviou os dois, né, tanto o iPhone, mas claro que não está, o iPhone, quanto o outro, mas está, a mensagem aqui, está dizendo que conecta a internet, então, isso aqui nós vamos ter que rever alguma coisinha lá, das análises, antigamente estava funcionando, né, alguma coisa a gente fez aí, eu fiz que não está funcionando, bom, agora eu vou lá buscar o iBeacon, certo, então, aliás, deixou, deixou ficar, em background, eu vou lá buscar o iBeacon, só um pouquinho, não vou dar pausa, porque vocês podem apanhar o processo, cheguei aqui, beleza, olha aqui, como eu estou sozinho em casa, então, não tem ninguém para trazer o iBeacon para mim, mas, olha só, então, eu estou aqui, o que acontece, pessoal, vocês se lembram que, eu tinha, vamos conferir aqui, né, vejam que aqui, o do Android já atualizou automaticamente, vocês se lembram, pessoal, só que no, no iOS, ele, mesmo que eu entrasse aqui nele, mesmo que eu entrasse aqui nele, ele não atualizava, vocês se lembram que ele não atualizava, que eu tinha, que eu tive que sair, fechar o aplicativo, entrar novamente para ele reconhecer, vocês se lembram disso? Vejo que agora já não precisou, vejo que quando eu voltei para ele, ele já atualizou, então já é, já é uma melhora, já é algo, mostrando aqui, vejo que já atualizou lá, no servidor web, bastou eu entrar dentro dele, que ele já reconheceu, ele já tinha ativado o Bluetooth, por quê? Justamente porque nós tínhamos, porque nós temos esse, o iBackground aqui, para isso, tá ok? Então, ele já conseguiu executar algumas coisas aí, por mais que ele estivesse em background, então pessoal, então, são tudo coisas que, é muito importante você conhecer, você saber, não é, ainda não é uma coisa tão evoluída, quanto, não é que seja evoluída, não é uma coisa assim, tão aberta, quanto no Android, né, que ele já fez tudo automaticamente, mas, pelo menos, já, tu não precisa fechar o aplicativo, abrir de novo, vejo que ele, por trás, ele ficou escutando, e quando tu entrou dentro dele, ele já executou, tá certo? Então, realmente, já é algo melhor do que, imagina, da forma como era antes, era muito difícil, por quê? Você, o cara ia ter que fechar o aplicativo, para abrir de novo, para daí ele reconhecer, né, então vejo que com esse, o iBackground já, melhorou bastante, ah, daí, só para complementar, vamos ver aqui o clique, para ver como funciona, vamos ver se está funcionando agora mesmo, agora sim, vejo que nos dois está funcionando, né, porque a gente mudou aqui, essa opção, temos o botão excluir, claro que é para, ajudar aqui, se tivesse que fazer um novo teste, tá ok? Agora sim, acredito que ficou bem melhor aqui, a nossa aplicação, ainda é possível, pessoal, pesquisar, mais alguma coisa, mais a fundo, eu pretendo, ainda não descobrir tudo, né, mas, eu gostaria, na verdade, que ele funcionasse, funcionasse exatamente como no Android, né, ou seja, fizesse tudo, acionasse, aí, tudo mesmo em, mesmo em, em background, de repente, tenha como fazer isso também para iOS, a gente vai dar mais umas pesquisadas, para ver se alguém descobrir, me avisa, um abraço, até mais, e tchau!